Trouxeram os trabalhos? Me digam que sim, pois vale 10 Meninas, me digam o que vocês fizeram pra mim Olha, Roxie, por que a gente tem que fazer pra você tudo? É verdade, a gente sempre faz tudo, você é sua figura cartulina Mas eu sou a popular e eu não faço trabalho Meninas, é que a conversa tá interessante, por que vocês não vêm apresentar? Da gaga, nem de três fizeram Nem de amizade comprada consegue, né, Roxie? Silêncio, todos vão apresentar Ivers sem duplas, não trio, menos a Roxie que exceção Prof, eu não vou apresentar, eu tô doente Prático mentiroso Ok, mais um aluno sem atestado com zero, mais algum doente? Eu não Ah, ah, professora, não tem ninguém, gente Deem logo, eu tô louca, vem embora Professora, nós não fizemos Que delícia, mais aluna com zero Percebi, professora, a gente se vai apresentar Sem trabalho, como? Se você quer dançar, dane-se direito Dope, me, followed Tope, me, followed Tope, me, followed